A PUC Minas, aqui de Poços de Caldas, está com as inscrições abertas para cursos gratuitos à população voltados a áreas da tecnologia. São capacitações diferentes, com públicos alvos específicos. Esses três cursos que estão com as inscrições abertas, eles serão ofertados como uma forma de fazer com que os nossos alunos possam interagir com a comunidade, levando o conhecimento que eles estão adquirindo no curso como uma forma de beneficiar a comunidade. São três cursos, sendo que dois deles, as inscrições vão até a próxima sexta-feira, porque eles já começam no sábado. Esses dois cursos, eles são, o primeiro deles é voltado para uso de smartphones para idosos. Então, o objetivo desse curso é que os alunos ensinem essas pessoas com mais de 60 anos a ter independência no uso do seu aparelho celular. E o segundo curso é um curso voltado exclusivamente para alunas do ensino médio. O curso voltado para as alunas do ensino médio, lecionado por alunas do curso de ciências da computação aqui da PUC, é justamente para incentivar a participação das mulheres em uma área que é tão dominada por homens. Todas as informações para os três cursos, onde esse terceiro curso é um curso de programação para alunos do ensino médio, tanto meninos quanto meninas, cujo curso vai acontecer de forma online, então vai ser de forma remotamente. Os alunos vão poder participar das suas casas duas vezes por semana. As informações estão todas disponíveis no Instagram da Ciência da Computação da PUC Post, que é o arroba Ciência da Computação PUC. As inscrições podem ser feitas por meio dos links que estão disponíveis na página da Ciência da Computação no Instagram, no caso do curso de programação para meninas, e no caso dos idosos pode ser feito por meio do telefone 3729-9246. O André é aluno do segundo período do curso de Ciência da Computação e vai lecionar nesses cursos que a PUC está oferecendo à população. De acordo com ele, foi um baita desafio conseguir trabalhar todo o conteúdo que foi estudado durante o ano para ser trabalhado junto aos alunos do ensino médio. Acho que por um primeiro ano é um desafio você já ir para fora da faculdade, você poder falar com alunos do ensino médio. E eu acho muito interessante também o que a gente acabou de aprender, então a gente tem que colocar em prática aquilo que a gente já aprendeu e já dar aula para as pessoas. Além de reconhecer a importância que a extensão tem para a própria formação como estudante. Você tem que ter contato com as pessoas, que você não vai trabalhar 100% do tempo dentro de um laboratório ou numa sala fechada. Você pode até já começar a sua carreira nisso. Então é uma área muito legal, um projeto muito legal. Com imagens de Márcio Pinto e Diego de Deus para o plantão. Pensou em variedade de produtos? Pensou Casa Sertaneja Eletro? www.casacertaneja.com.br